Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Aqui na tela, mano. Beleza, então vamos lá. Começar o parkour. Segurar aqui. Ah, é o outro botão. Sempre me incomplico com isso aqui, cara. Aqui. Ah, garoto. Então aqui eu... seguro nas coisas. Beleza. E agora? Estou aqui, sim. O mais da hora do meu reset é que eu sempre gostei que o personagem corre automaticamente, mano. Então... LT? Yeah! Uh! LT aqui? Beleza. Ai! Tá, eu acho que era pra cair aqui mesmo. Yeah, we got it. Yeah, we got it. Yeah, I can have it. Submit! Light attack. Beleza. Vem cá. Uh! Toma! Olha, a câmera muda agora. Vai pra fora, velho. Toma! Ok. É interessante a câmera ir pra fora, mas... Me tira um pouco do jogo, né? O legal do Mirror's Edge 1 é que você fazia tudo em primeira pessoa. Enfim. É novo, né? Na franquia. Vamos ver, vamos ver. Nice! Eu me perguntava bem. Mas você não iria para fora. E agora, eles sabem que você veio dessa maneira. Como eu tinha uma escolha. Claro. Precisamos de sair. É melhor levar uma outra route para a Tôr Everdine. Nós vamos dividir novamente. Mantenha-los confusados. Você pode fazer isso através dessas pipas? Claro. Claro. Bom. O seu B-link deve estar calibrado por agora e a visão de jogador está funcionando. Só seguirem o redor e eu te encontrei na Tôr. Vamos lá. Então, é basicamente, as coisas vermelhas são programadas. Olha aí. É como se a cidade já fosse programada para que a gente fizesse as coisas que a gente faz, né? Tipo, esse chip que eu coloquei, ele ajuda a me movimentar. Isso é legal. Olha só. Tem gente que diz, ah, o Mirror's Edge é só o parkour, né? O jogo só se baseia nisso. Beleza. Você corre para lá e para cá. Não. O jogo tem uma história que é muito bacana, inclusive. Ai! Morri. A história é muito bacana. Não é só correr para lá e para cá. E pelo que eu vi, nesse segundo jogo aqui, eles querem contar para a gente o que aconteceu antes da Fate virar aí o que ela virou, né? No primeiro jogo. Vai ser bem louco, mano. Ah, aqui, ó. Uh! Show de bola. Vamos lá, vamos lá. E, cara, o que eu estou achando até agora? Só a primeira impressão. A gente jogou pouquíssimo aqui, né? Mas a jogabilidade está basicamente a mesma coisa do primeiro, um pouco melhorada, né? Tem vários movimentos novos que a gente pode fazer aí. Movimento de novo, acho, né? Que a gente só aperta o botão e ela faz. Tem a questão ali que eu vi que vai ter no jogo, que você está dando um golpe e a câmera sai do personagem e mostra de fora. Isso eu não gostei. Não gostei, sinceramente. Ô, louco. Um, dois, três... Ah, olha aí, ó. Então, o nosso treinamento agora. Então, esse negócio de sair, realmente, eu não gostei muito, porque... Tira você do jogo, né, cara? O jogo é você... Opa. Toma. O jogo é você ter a primeira pessoa ali sempre, você ver a visão dela, a câmera se mexer pra você se sentir realmente ali. Mas esse negócio de sair aí eu não gostei muito, não. Mas, enfim. Espero que não seja frequente esse negócio. Agora, eu só tenho que ir pro treinamento agora. Sim, eu sei. Show. Olha aí, mano. Vários movimentos novos que a gente pode fazer agora. Ó, pulou na parede. Toma, garoto. Parei de novo. Toma, garoto. Pra cá, agora? Ai. Aí, ó, tá vendo? Tudo isso, câmera. Show. Então, galera, basicamente é isso, tá? Eu acho que... Vou finalizando o vídeo por aqui. Não quero deixar esse vídeo também muito longo. Quando o vídeo sair... Quando o jogo sair completo, com certeza eu vou estar comprando ele. É um franquia que eu gosto muito. Só que eu não sei se eu vou pegar no PC. Ou no console, cara. Sinceramente, eu joguei o primeiro no PC. Mas o meu PC, ele não roda, né? Mas se bem que eu vou pegar já um PC novo aí. Em breve. Hum... Continue. Mas, querendo ou não... Eu acho que vai ser bem difícil eu conseguir rodar ele no PC. Até pra gravar também, né? Ficar um pouco mais complicado. Mas, de qualquer forma, eu vou comprar ele, tá? Opa, errei aqui o bagulho. Então, quando o jogo completo sair, eu vou estar jogando ele pra vocês. Beleza? Uhul! Olha só que louco, mano. Agora é inimigo de verdade. Toma. Toma. Olha aí. O golpe que eu aprendi agora. Show de bola. Cadê o... Ah, beleza. Ficou tudo de preto ali. Bem louco, né, mano? Então, galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo aqui no meu canal. Olha só o chute, mano. Ih, garoto. Agora tá ficando bom o bagaça. Um abraço. Fui. Uhul! Toma! Caiu aí, maluco. Não quero parar de jogar, mano. É muito foda isso aqui. Toma! 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 Yeah! Valeu, falou. Ah! Beleza. Não sou tão bom assim.